Boa noite, candidato. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui. Eu começo perguntando para o senhor. Um levantamento apontou que o senhor está entre os 29 brasileiros que disputaram todas as eleições desde 2000. São 11 disputas no total. Podemos dizer com convicção que o senhor é um candidato profissional. Você acha que isso, de certa forma, pode desgastar a sua imagem? Seria ali uma figurinha carimbada? O tempo começa a contar a partir de agora. De forma alguma. Eu sou uma pessoa que aposta na democracia. Que entendo que o processo eleitoral é o processo legítimo de ter seus representantes. Eu tenho participado sempre dos processos eleitorais como uma pessoa que respeita, sobretudo no momento que tem gente hoje que defende ditadura, que defende outros sistemas de governo que não tem nada a ver com a democracia. Então, eu sou uma pessoa que participei dos processos eleitorais. Algumas delas saem vitoriosas, outras não. Mas sempre respeitei o resultado. E é assim que eu vou continuar me comportando. Inclusive, em 2018, o senhor foi eleito pela primeira vez deputado federal, um cargo que tem muito destaque. Agora, faltando dois anos de mandato, caso o senhor seja eleito e deixaria, abrisse mão desse cargo, não seria uma forma, não pegaria mal para os eleitores que votaram no senhor? Olha, eu tenho defendido, e o meu partido, o PSB, defende, que é a coincidência das eleições. Infelizmente, nós temos uma divisão que, de dois em dois anos, acaba tendo eleição, que uma eleição é de vereadores e prefeito, a outra, deputado federal, estadual, senador, governador e presidência da República. Nós defendemos que fosse tudo junto, que aí não teria esse tipo de problema. Porque senão você fica também forçado a sempre ter um tipo de posicionamento só de ocupação do espaço político. Então, eu, particularmente, entendo que, para evitar isso, nós tínhamos que, evidentemente, substituir essa regra eleitoral e haver uma coincidência de todas as eleições. O senhor propõe estabelecer um prazo, o que seria um sonho, na verdade, um prazo para atendimento das consultas, para exames, realização de cirurgias eletivas. Hoje, tem gente que espera aí mais de cinco anos, às vezes, por uma cirurgia, né? ...situações dramáticas, a gente mostra sempre na televisão, e com a pandemia, essa fila aumentou. Agora, isso é um compromisso que o senhor conseguiria garantir prazo para consulta, para cirurgia? Sim, até porque, quando você tem essas filas, que é fila para exame, fila para consulta, fila para cirurgia eletiva, nós temos até fila, que vocês sempre falam aqui, até fila para UTI, que é um grande absurdo, né? Essas filas, elas provocam dois problemas. Primeiro, um problema de natureza, do interesse da pessoa que fica lesada, da possibilidade de ter um tratamento digno de saúde, né? Porque a gente sabe que todo problema de saúde, no início, ele é mais fácil curar. Depois, não demora muito, fica mais difícil. Mas, além de ficar difícil, ele fica também mais caro. Então, quando nós estamos colocando que é preciso ter metas e é preciso eliminar essas filas, significa dizer que nós precisamos colocar uma racionalidade, uma eficiência no tratamento da saúde, para a gente dar dignidade e, efetivamente, ficar mais barato com o tempo. Então, a gente... O que acontece? Por exemplo, em Goiânia, nós temos um problema muito sério. Quer dizer, nós temos, além do problema das filas, nós temos um problema também da questão da chamada saúde primária. Ela é muito ineficaz, né? Tanto na cobertura, porque hoje o programa de saúde da família, a gente coloca aqui em Goiânia, ela chega a 60%, deveria ser 100%. Além disso, nós temos um problema da resolutividade, que é baixa. Porque, às vezes, um profissional da saúde que faz esse trabalho de atenção básica, ele identifica, por exemplo, uma pessoa com hipertensão. Como ela não tem o tratamento, acaba tendo um AVC. Então, não tem a devida estrutura da saúde em dar consequência a isso. Qual o resultado que você tem disso? Você tem o resultado que é o seguinte. Você tem os dados do Ministério da Saúde, apontam que o sistema, por exemplo, de atenção básica, deveria ser 67%. Goiânia, ele é em torno de 31%. E o de emergência e urgência deveria ser de 15%. Ele é 35%. Então, como nós temos baixo atendimento na questão da atenção básica, nós sobrecarregamos a questão da urgência e emergência, que fica mais caro. Eu vou dar dois exemplos aqui na questão da saúde da mulher. Nós temos o exame Papa Nicolau, que é para identificar a questão do câncer de colo de útero, que em Goiânia nós temos apenas 15% das mulheres que fazem essa prevenção. Infelizmente. Então, e aí nós temos também a questão da mamografia, que é um exame para evitar o câncer de mama, que é apenas 22%. Então, nós temos quase 80% das mulheres que só descobrem que estão com esse problema quando já se alastrou, e aí fica muito mais difícil a cura e fica mais caro. É isso que a gente quer evitar com os prazos que nós vamos estabelecer na saúde em Goiânia. Candidato, no plano de governo, o senhor defende que o espaço, as ruas, a preferência devem ser dos ônibus, do transporte coletivo. Agora, como inverter essa lógica? Como fazer o Goiâniense deixar o carro em casa, a moto e andar de transporte coletivo, que não tem qualidade? Exatamente. Esse é o dilema que, para você, ter mobilidade urbana que funciona bem, ou seja, trânsito funcionar bem, só tem um jeito. O transporte público é bom. Todo lugar do mundo que o trânsito é bom é porque o transporte público é bom, porque você promove um deslocamento de pessoas que estariam andando com o transporte individual para o transporte público. Mas, para isso, nós temos que melhorar a qualidade de transporte em Goiânia. E nós temos uma proposta concreta para que isso aconteça. Primeira coisa, nós queremos mudar o contrato que nós temos hoje, porque hoje o poder público é omisso com relação à questão do transporte. Então, hoje nós temos um problema que é o caixa, essa questão do que as empresas arrecadam. Muita gente fala, as empresas estão ganhando muito dinheiro. Outros falam, está tendo prejuízo. Então, nós vamos acabar com essa história de caixa preta. A nossa proposta é o poder público assumir o controle da arrecadação e mudarmos a forma de pagamento para as empresas, que não seriam mais estabelecidas por passageiro, mas sim por quilômetro rodado. Qual o resultado disso? Hoje as empresas ganham por passageiro, qual é o interesse dela? Andar com ônus o mais lotado possível. Como ela vai ganhar por quilômetros, para ela não interessa se vai ter 10 ou 20 pessoas para os passageiros. Quanto mais ela rodar, mais ela vai receber. Então, o que vai acontecer? Quanto mais ela prestar um serviço melhor para a sociedade, ela vai receber mais. Então, nós vamos acabar com essa situação mudando a relação contratual. E o senhor vai manter firme essas suas propostas de trocar o zoológico de Goiânia e o parque agropecuário para outras regiões? Olha, eu coloquei, na época, emendas minhas foram aprovadas no plano diretor, eu fui relator do plano diretor, foi aprovado, o prefeito sancionou, as duas coisas. Infelizmente, passaram-se os anos, isso aconteceu em 2007. Infelizmente, nenhum prefeito teve coragem de fazer. O zoológico está num local inadequado, principalmente por causa dos animais. Aqui não é um local, imagina você manter animais que tenham audição 10, 15 vezes maior do que a do ser humano, vivendo ali quase no centro da cidade, local totalmente urbanizado, quer dizer, uma aglomeração, uma poluição sonora tremenda, espaços restritos. Recentemente, nós vimos aí toda uma campanha nas redes sociais sobre o urso robinho, que é um local muito inadequado para ele, quer dizer, então nós precisamos, já passou da hora de tirar o zoológico dali para um local mais arejado, um espaço mais tranquilo, sobretudo porque nós precisamos respeitar os animais. E outra questão é a questão do parque agropecuário, que está no local, é aquela história, eu brinco, a gente tem boi, quase no centro de Goiânia, não dá certo isso, quer dizer, inclusive já compromete a festa. Hoje a festa do parque agropecuário, exatamente pela falta de estrutura, pelo espaço que é muito limitado, nós temos tido problemas, por exemplo, de a feira de Goiânia está perdendo hoje para a feira de Rio Verde, né, então assim, feiras nacionais que estão em expansão, Goiânia está ficando para trás. Então já passou da hora de sair daquele local, é um local inadequado, provoca um transtorno danado ali para a região, quem mora ali naquela região, seja a questão de trânsito, poluição sonora, quer dizer, uma série de problemas que nós precisamos realmente enfrentar isso, né, são coisas que foram ficando ao longo dos anos e prefeito nenhum teve coragem de enfrentar, eu vou enfrentar. Candidato, a gente está fazendo uma pergunta para todos, né, os candidatos que sentam aí nessa cadeira, queria saber do senhor, caso eleito, qual que vai ser a primeira medida importante que o senhor vai tomar? Bom, a primeira medida importante já é na formação do governo que eu não vou aceitar essa política do Toma Lá da Cá. O meu secretariado será formado fundamentalmente por pessoas que tenham competência, né, e pessoas que sejam honestas, porque a gente sabe que esses acordos que são feitos, né, acabam fazendo loteamento de cargos, infelizmente isso é uma marca da política brasileira que gera duas consequências muito nefastas. A primeira é a incompetência, a segunda é a corrupção. Então a nossa formação será efetivamente um governo técnico, um governo de pessoas que sejam realmente honestas, preparadas para ocupar cada função. Essa é a primeira. Agora, nós vamos ter duas metas fundamentais no primeiro momento, que é o que nós colocamos aqui. Nós precisamos enfrentar esse problema da saúde, que é um problema crônico, né, não dá para a gente aceitar uma gestão, por exemplo, eu quando fui da Comissão Especial de Inquérito da Saúde, nós identificamos lá 10 aparelhos de raio-x lá no Amor Charifado, 10 aparelhos novos, zeros, né, que estavam dois anos parados lá, né, e a Prefeitura alugando aparelho de raio-x velho e gastou 14 milhões de reais com esse aluguel. Esse tipo de coisa nós não podemos tolerar. Quer dizer, é a questão da incompetência, a questão do dinheiro realmente indo para o ralo, né, do desperdício. Candidato, só tem pouco mais de 30 segundos. Sim. Então, essa é uma medida que a gente vai tomar, quer dizer, nós vamos dar um choque de gestão, né, com combate, claro, à corrupção, né, e dando eficiência para o sistema. Então, essa questão da saúde é um elemento fundamental que nós vamos enfrentar e a questão do transporte público, que nós vamos querer mudar esse contrato logo no início, porque não dá mais para o transporte continuar como está, não dá para a saúde continuar como está na cidade de Goiânia. 10 segundos. Sim, já está tudo bem. Bom, eu vou aproveitar para pedir o voto, né, pedir o voto, né, para vocês que conhecem nossa luta há 18 anos como vereador, pedir o seu voto para dar esse voto. Muito obrigada pela participação, a gente agradece. E o nosso entrevistado de segunda-feira é Alisson Lima, do Solidariedade.